Não sei não, viu? Mas parece que isso é uma dança de acasalamento. Eles começam a fazer isso aí. Mas é mentira. Eles começam a fazer isso. Daqui a pouco tá namorando. Se eu não estou enganada, isso é Niko e Neko. Niko é a fêmea, Neko é o macho. Vira e mexe a confundir também. Pronto. Encerrada a conversa.